Mark Opus, baixista do Blinky 182, voltou a falar sobre o tratamento contra um câncer ao qual vem se submetendo há alguns meses. O músico de 49 anos desenvolveu a doença em estágio 4 e está em sua 5ª rodada de quimioterapia em um hospital dos Estados Unidos. Vejo vocês novamente em 7 a 10 dias, disse ele em postagem feita no Instagram nesta quarta-feira, 04, 08. Na foto, Opus usou um boné e camiseta preta. O câncer que Opus desenvolveu é um linfoma agressivo. Ele contou ao público sobre a doença no mês passado, e desde então tem usado as redes sociais para atualizar seus seguidores a respeito do avanço do tratamento. Na primeira quimioterapia, eu me senti um zumbi que caiu em uma cerca elétrica e estava apenas levando um choque. Na segunda rodada, me senti muito fraco e cansado, como na pior gripe de todos os tempos. Na terceira, comecei a vomitar, tive náuseas e tudo isso. Estamos vencendo esse câncer. É só uma questão de tempo, disse ele em outra publicação, feita há 15 dias. No fim de julho, ele apareceu tocando baixo pela primeira vez desde o seu diagnóstico.